Pessoal, mais uma vez, bom dia a todos, desde já o nosso muito obrigado, pedindo que Deus abençoe a cada um de nós, em especial você que nos acompanha em nosso canal no Youtube, a você que já é inscrito, desde já o nosso muito obrigado, pedi que você deixe o seu comentário, deixe também o seu like e compartilhe aí o nosso link, beleza? Você que ainda não é inscrito, aproveita aí, se inscreve em nosso canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe, ok? O nosso vídeo hoje é especial, nós estamos aqui no Sítio Espinho Branco, o Espinho Branco ele divide aqui com o Gamileiro, também com o Genipapo e Poços Preto, que tem o apelido de Sítio Mocó, que mostra aqui no Sítio Espinho Branco a casa aqui da dona Severina, que hoje já com idade de 90 anos aproximadamente, ela que realmente se destacou na arte do barro, nessa localidade, lembrando que essas localidades, as quais eu acabei de citar para vocês, realmente o pessoal aqui vivia da arte do barro, na fabricação de panelas, até aproveitar para já chegar aqui junto, na fabricação de panelas, pratos de barro, e tantos outros, como vocês já vão estar vendo aqui, aproveitar que chegar um pouco mais próximo, né? Aqui tem a panela onde se fazia café, essa outra seria para cozinhar batata, jirimum, milho e tal, aquele tacho ali, para torrar café, né? Aqui pessoal, a cozeira que está aqui, ó, e uma outra panela pequena aqui, que também aproveitava aí para variar, né? Feijão, o que o pessoal realmente quisesse, é cozinhar aqui nessas panelas. Lembrando que o tacho ali para torrar café também, para fazer cocada nas antigas, né Bia? E é de sete, nada melhor do que uma comida mais saborosa do que quando era feito, quando era cozinhado aqui nessas panelas. Pessoal, hoje a tecnologia mudou, né? E tudo perdeu o sabor, tudo perdeu o gosto, tá bom? Então, está aqui hoje o nosso canal no Sítio Espinho Branco, aproveitando, mostrando para você aqui o pessoal que trabalha, que se destacaram como a dona Severina, né? Na arte do barro, aqui no Sítio Espinho Branco. Lembrando que não só tem ela, hoje realmente ela já não exerce mais a função da arte do barro, mas só mostrar aqui que tem outras panelas aqui, ó. Vamos chegar mais próximo aqui. Gente, tem aqui uma cuscuzeira que com certeza aqui pode botar milho, viu? Pode botar fuba aqui que o negócio é sério. Já dá para a gente ver aqui, ó, o tamanho da cuscuzeira. Tem aqui também a tigela, né? Que é essa daqui. E aqui embaixo uma outra tigela maior, certo? Então, ó, para que realmente vocês que tiveram a infância, vocês hoje que estão em outras localidades, né? E que tiveram a infância marcada por tudo isso, então vou deixar vocês aí já matando saudades de tudo isso, tá bom? Então, aproveitando, a gente vai se dirigir ali ao forno, porque nós aproveitamos o momento, né, Bia? Aqui já tem um pratinho de barro, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Só virar um pouquinho aqui a câmera. Pronto. Aqui tem um pratinho de barro, beleza? E aqui está o guarda da casa, né? O guarda primeiro é Deus, mas sempre tem que ter um cachorrinho para latir de noite, né, Bia? Obrigada. Pronto. Está aqui. Como é o nome dele, Bia? Doc, né? E aí, Doc? Beleza? Tá, mansinho, que nem se importa. Pessoal, aqui é a lenha, né, que é utilizada para queimar ali as panelas, né? E a gente vai conversar um pouquinho aqui com o Bia. Pronto, aqui está a carroça, né? Já estou vendo que o negócio aqui está melhorando. Tem um suquinho ali, tem bolacha, é, carrinho de mão aqui das antigas, né, que hoje tem aquela carroça que é um pouquinho mais nova, né? Carroça que eles fazem aí, que tem para vender bastante na cidade. E mais, a gente utilizou muito, nós utilizamos muito esse carrinho de mão aqui, pessoal. Vê aí, ó. Vou mostrar aqui com detalhe, tá bom? Pronto. Aqui é o mato com que se queima aqui a panela e a gente vai se dirigir agora para o forno, né? Aqui, ó, aonde é colocada aqui as panelas, beleza? E tá aí, tá o fogo aí pegando. Ali em cima é a parte onde coloca as panelas. Lembrando que geralmente é coberto com caco de outras panelas, né, que foram quebradas. Aí eles aqui aproveitam e colocam ali em cima já para proteger, né? E aí, Bia, beleza? Tudo bom? Tudo bom, Luiz. Como vai você? É Bia mesmo ou não, né? O nome, o apelido... O apelido é Bia, né? É o apelido é Bia. Sim, muito bem. Estamos por aqui, Bia. Quanto tempo aí para realmente sair a fornada? É meia hora para esquentar. Meia hora para esquentar. E uns 20 minutos para deixar ela limpa. Então, resumindo, uma hora. Uma hora com tudo, né? Uma hora de fogo. Até o momento da preparação do fogo e tal e... Bia, qual o segredo de cobrir a panela com caco da própria panela? Não poderia ser coberto com outra coisa, não? Não, tem que ser só com o caco que foi delas mesmas. Ah, aproveita aí, né? Se quebrou, senão aí que não dá para servir para nada. Aí nós quer para cobrir as outras que é para queimar. Muito bem. Pessoal, a arte do barro aqui nessa região, hoje ela está um pouquinho falida, né? Mesmo assim, ainda tem algumas pessoas que ainda fazem, porque antigamente, até os anos 80, era demais. Bia, trabalha também na arte do barro, faz panela, faz tudo ou não faz? Agora por hora eu vazio, agora por hora eu não estou vazio mais. Mas chegou a fazer muita, né? Já fiz fazer muita as panelas. Qual a peça de barro que você fazia que dava mais trabalho? Foi o estado do pote. O pote? O pote. Mais complicado, né? Mais complicado é o pote. Quanto tempo, mais ou menos, para levar para se fazer um pote, independente do tamanho dele? Conforme o tamanho, que vai quase uns 20 minutos ou mais. Uns 20 minutos ou mais. O maior, né? Tá bom. Deixa eu te perguntar. A panela de café, né? Tinha ela de bico e tinha ela de canudo. Qual que dava mais trabalho? O que dá mais trabalho é a panela que bota o bico. A do bico que dá mais trabalho, né? Já a de canudo não, né? Eu não sei se teve, mas tem ela aí, a de canudo e tinha de bico. Mas tem a de bico, né? A de bico é daquele jeito, como você viu. Muito bem. Pessoal, o Vima está por ali. Eu sei que ela também se destacou na arte do barro, mas ela não quer aparecer. Ela não quer aparecer. Eu vou tentar pegar uma palavrinha dela depois. E a panela que é de bico, só para pegar um gorro aqui, um garrafinho, para colocar o dedo assim, aliás, para dar para o bico. Muito bem. Agora, a de canudo, o que vai dar um buraco na panela e fazer o canudozinho para colocar? O Bia, mas a de canudo, ela quebra mais do que a de bico? Conforme que é ressecado demais, a de bico, a de canudo quebra mais. Quebra mais, porque é uma parte que fica por fora, né? É, é. Pronto. Bia, deixa eu te perguntar, só, 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 quantos anos tem esse forno aí? Olha, esse forno, eu não sei dizer, foi da idade de mãe, que esse coisa já tem uns 90 anos. Eita, Jesus, ela hoje já está com 90? Está com 91. E o forno é antigo também, né? O forno é antigo. Bom, pessoal, o forno esse, olha, que... A gente tem forma aí, colher de vacaína. Eita, Mara, pessoal, o forno esse, que praticamente é a mesma idade da dona Severina ali, olha. É um forno antigo, né? Bia, deixa eu te perguntar, quantas panelas cabem aí dentro? Olha, aqui nós botemos umas 40 panelas. 40 panelas, tem... Como seja pequenino e grande. Pequenino e grande, tem todos os tipos, tem tacho, tem panela, tem tigela, tem pratos. Não, só tem panela e tigela. E tigela, né? Panela e tigela, tá bom. Bia, qual a lenha mais utilizada para queimação das panelas? Olha, o que nós fazemos aqui para esquentar ela, para ela ficar bem quentezinha, para poder nós botar aqueles garranchos para limpar. Pessoal, garranchos que estão aqui, que é colhido aqui mesmo, né, Bia? Na região, né? É. É colhido aqui mesmo. Primeiro faz o fogo com a lenha grossa e depois mantém só o garrancho, né? Até foi, quando estiver boa de cadear, aí que nós vamos botar os garranchos. Pronto, beleza, então. Agradecendo aqui, pessoal, nosso amigo Bia, né, que está realmente... Nos permitiu que mostrasse aqui como que faz a quimação da panela, depois outro dia eu vou acabar com a vergonha da vir, mas para a gente vir aqui para ver do começo, né? Para a gente pegar do começo. Agora vamos ao que mais interessa. Como é que faz para vender a panela? Vende aqui ou vende nas feiras? Oi, nós vai... Nós temos o comprador que nós leva para Caruaru. Leva para Caruaru, lá entrega, né? É. Pessoal, voltando aqui, dando continuidade à nossa entrevista, eu vou só rodear aqui um pouquinho o forno, tá bom? Para mostrar aí para vocês, feito de tijolo, né? Totalmente de tijolo, bem feitinho, bem caprichado, realmente uma maravilha aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui em cima estão as panelas, os cacos, né, cobrindo aí as panelas. Eu até queria ver um pouquinho aqui a brecha, mas está bem cobertinho, né? Eu não vou poder mexer agora, mas dá para ver aqui embaixo as panelas, beleza? E aqui, ó, é o forno, né? A espessura dele. Pô, Bia, ele dá o que aqui? Ele dá um metro de largura? Largura? É. Praticamente um... Passa de um metro, né? Passa de um metro. Passa de um metro de largura. Bom, pessoal, um metro e meio, é quase dois de altura por um e meio de largura, aonde aproximadamente quantas panelas, Bia? Cabe 40 panelas? E um metro e meio de altura. De altura, pronto. Isso, 40 panelas, mais ou menos? 40 panelas. Dependendo do tamanho. Pode até pegar mais, né? Sendo um panela graúda, pega umas 30. Umas 30. Agora, sendo misturada com um pequeno gancho, pega umas 40. Muito bem, pessoal. Você que era daqui da região e está em outros estados, quando vem aqui a Pernambuco, quando vem a nossa região, ó, visita aqui o pessoal que trabalha na Arte do Barro, Sítio Espinho Branco, Poços Preto. Lembrando aqui que no Gamileiro, que é o Sítio Vizinho, que também era forte na fabricação de panelas, que hoje, mas ainda tem alguém lá que ainda faz, tá bom? Então, aproveitando aqui para agradecer a você que nos acompanha, nós estamos próximo aqui, bem pertinho aqui da APS 149, né, que liga a Gratitina, Altinho, por isso que está tendo barulho de carro. Mostra ali a cancela da entrada aqui da propriedade, da dona Severina, né, e também dos filhos que hoje moram com ela. Lembrando que, é, seu Zé Grosso, não era isso, Bia? Não era Grosso. É, já partiu para a casa do pai, né, já está descansando em paz e que também mexia com panela, não era, não era, Bia? Bia, a família toda? Era a família toda, Bia. Muito bem. De vocês, irmãos e irmãs, todo mundo faz? Todo mundo faz. Eita, pessoal, maravilha. E o fogo está ali, ó, o fogo está cada vez mais quente, está uma maravilha. Bia, vem só aqui, vamos só ali onde estão as panelas, só para a gente... Pessoal, vou acompanhar o nosso amigo Bia aqui, agradecer já pela gentileza, pela bondade, pelo tempo, né, eu estou roubando o tempo dele, mas, Bia está com uma vergonha daquela, mas eu vou pegar ela fazendo as panelas. Já disse, ela já é que ela não vai escapar. Quando ela estiver fazendo aí as panelas, eu volto. Bia, só levanta aí aquela panela com a cuscozira. Essa daqui? Essa daí, isso mesmo. Pessoal, essa daí, Bia, é para cozinhar tudo, né? Essa aqui. Feijão, macotó. Cozinhar macotó. Macotó não, macotó não peste, mas não fale macotó nessa hora, não, que macoté é ruim nessa hora, né? Pessoal, pronto, pode ficar à vontade. Cozinhar feijão, milho. O que quiser, né, Bia? Se quiser cozinhar, cozinha. E a cuscozeira vai para o cuscui, né? Essa aqui é para o cuscui. Mas já é para cozinhar outras coisas também, né? Uma só para o negócio de panela. Cuscui, né? Se você botar uma batata, o negócio nunca mais não é indicado, né? Só para a panela, só para a cuscui mesmo. Beleza, pessoal, o Bia está aí com a cuscuzera, a panela, né, que é para cozinhar. Bia, a cuscuzera é para fazer rapidinho, né? Não demora muito não, né? É quase um... Olha, o mesmo trabalho que dá essa panela de cozinhar feijão é a mesma que a cuscuzera. Por conta do prato que tem que colocar, né? Colocar, tem que assentar o prato bem direitinho, mas não cair. Muito bem, beleza, então. Pronto, Bia, coloca lá. Aí eu estou vendo que aí tem um tacho, né? É. É o tacho para torrar café, não é isso? É o tacho do café. Pessoal, vou só funcionar um pouquinho aqui a câmera para... Pronto, maravilha. Pronto, o tacho e a panela de fazer café, rapaz, isso. Panela para cozinhar café, né? Frever o café, cozinhar, fazer, dá no mesmo, né? É, frever o café. Pronto. Aí você disse que essa, a outra dá menos trabalho, né? A de canudo dá menos trabalho que essa. Essa aqui não dá tanto trabalho como a de canudo. Só que a de canudo quebra mais. A de canudo quebra mais. Não pode bater, né? É, que qualquer coisinha interna, quando bota no forno, ela se quebra. Muito bem. Bia, o tacho para quê? Torrar café, o que mais? Essa aqui, essa aqui é para torrar café. Pronto. Vamos fazer um negócio de cocada. Doce, uma cocadinha, um negócio e outro, né? Tudo aí no tacho, né? E assar carne. Pronto, maravilha, beleza mesmo. Pessoal, está aqui a panela de fazer café, de fazer café, de cozinhar café, como vocês queriam falar, o tacho ali que serve para outras coisas. A cuscuzera, que é para cuscuz, né, Bia? É, cuscuzera. E aqui tem um pratinho de barro. Foi você mesmo que fez? É, que nós sempre faz. Sabe fazer também, né? É. Ainda essa aqui não dá muito trabalho, não. Essa aqui não dá muito trabalho, não. Só girar um pouquinho aqui. Já levantou, abriu e passou um cacacuí e já passei. Pronto, já está pronto, né? Já está pronto. O Vima não quer aparecer, mas eu acho que eu vou fazer uma surpresa ali, a Vima. Pessoal, agradecer aqui a Bia, porque ele vai ter que voltar lá para o fone, né? Pronto, aqui a gente mostrou realmente a arte, né? Do barro, como realmente é feita essa panela diretiva. Então, o dia nós vem para ver do início, né? Para ver fazendo do início. Levantar lá. Levantar o pote, a cuscuzeira, né? A gente vai marcar para a gente vir aqui, se Deus quiser, Bia, para a gente pegar lá do começo, tá bom? É um prazer mesmo que você vinha. Obrigado de coração mesmo. Obrigado aí pelo tempo disponibilizado para a gente mostrar aqui o fone, por permitir também, né? Porque às vezes as pessoas não querem permitir, né? Não, quer que todo o tempo que você quiser vir já assiste, tá? Oxe, maravilha. Pessoal, agradeço aqui o nosso amigo Bia, tá bom? Ele vai voltar lá para o fone para cuidar lá das panelinhas. Pronto, pessoal. Está aqui a casa, né? Eu mostrei ali, mostrei tudo, mostrei a casa. Mas aí agora eu vou mostrar a casa, né? Para você que era daqui, que está em São Paulo, está em outros estados, para matar saudades. Eu sei que tem família aqui desse pessoal que está em São Paulo. E aqui é a caçadinha para subir com a varanda, né? Porque tem pessoas de idade, no caso, da dona Severina, que está aqui sentada. E que tem história para contar, né? Desse pessoal que a gente gosta, assim, de se aproximar, porque é um pessoal que tem história para contar desde a infância até realmente chegar à idade de hoje. Primeiro, deixa eu só puxar aqui um pouco na câmera. Vilma está aqui, pessoal. Agradecer também a Vilma por permitir também, né, da gente estar aqui. Vilma, bom dia, prazer poder estar aqui. E também aí destaque na arte do barro, né? Isso. Mas viu fazendo, né? Viu fazendo, não tinha como não aprender, né? Mesmo se não quiser, você ia aprender, né? Aprender, só de ver, né? Mas ama a arte do barro? Amo, foi incrível, né? Até hoje. É, na realidade, a do barro, da panela, tira justamente a sobrevivência, né? É onde lá vai pra comprar as coisas e tudo mais, né? Sim. Pronto, então, agradecendo aqui a Vilma, tá certo? Porque outro dia a gente vai vir pra mostrar a Vilma fazendo mesmo, começando do zero, tá bom? Dona Severina, bom dia, tudo bom? Tudo bom, meu filho. Tudo bem, Dona Severina, pessoal, tá aqui aproximadamente quase 90 anos, Vilma, a idade dela hoje. Ainda não tem 90, né? Tem 90. Tem 90 já, pessoal, Dona Severina aí, com 90 anos. Saúde, saúde total, que eu acho que se eu ficar perto dela, eu vou pedir um pouquinho da saúde dela, viu? Dona Severina. Oi. Quando que a senhora começou a atubar, fazer panelas, tinha quantos anos? Eu fui, eu não sei. Nem lembra mais, né? Eu não sei quando foi. Mas começou de novinha, né? De novo. Hoje já não faz mais, né? De 15 anos, né, mãe? Mas começou, foi. Pronto, vimos calcular aqui que mais ou menos, que aproximadamente 15 anos, né, foi a idade que Dona Severina começou pra a fabricação de panelas. Dona Severina, o barro é tirado daqui mesmo, da região? É. Próximo aqui do sítio, né? No caso das panelas, a senhora já fazia, na outra casa já fazia, quando ainda era, tinha aí seus 13, 14 anos, e hoje não faz mais, porque hoje não pode mais, né? Não posso mais não. As mãos ainda permitem, é mais a questão da vicha, né? De patamentos e tudo. Ah, mas se for pra aleijar uma panelinha ainda, dá pra aleijar? Dá de nada. Não dá mais de jeitinho, né? Você quer que faz mais? Ah, entendi. Então, entendendo sim. É uma casa de esquecimento, gente. Muito bem, então. Dona Severina, da sua família, entre irmãos, era quantos? O quê? Quantos irmã-mãe tinha? Irmãos da sua... Eu não sei contar, é. Mas tinha muito também? Mas, assim, por parte de mãe, são dois, né? Dois. Falecidas. Viu, mãe? Já faleci. Todo mundo mexia com panela na família, dona Severina? Mãe, pai, a senhora, os irmãos? Meu pai nunca mexeu com panela, acho que ele nem sabe como é. Nem sabe como é, né? Sabia, nem mesmo. Mas a sua mãe mexia com panela? Quem? A sua mãe? A minha mãe era chefe. Era mestre, era chefe, né? Era mestre. Muito bem, eu já sei que mais ou menos a senhora começou a fazer com uns 15 anos, hoje está com 90, né? E chegou a fabricar todo tipo de panela, né? Pote. Todo tipo. Pratinho de barro. Deixa eu só lhe perguntar, aqueles cavalinhos de barro, chegou a fazer uma vez, cavalinho boa e tal? Cavalinho de barro? Não, né? Não, não, não. Só panela mesmo, né? Só panela. Vilma, se for para fazer, tu faz? Cavalinho não. Também não sabe fazer. Ô, dona Silvinha, é mais difícil fazer o cavalinho? É difícil. É mais difícil, né? Eu achei que era mais fácil. É assim, é bem caprichado, mas mais ou menos a gente faz. Dá para segurar, né? Só fazer mais ou menos cavalinho é Bia. Pronto, Bia, Bia, depois a gente vai marcar aí para vir aqui para Bia fazer os cavalinhos de barro para a gente segurar aqui. Só fazer os cavalinhos de barro, eu corto na medida. Oxe, maravilha, vamos embora, tá bom, tá bom. Pessoal, dona Silvinha, a gente se sente feliz por realmente estar aqui, tem entrado aqui na propriedade dela. Já pedi permissão depois que eu já estava aqui dentro, mas a gente agradece de coração pela simplicidade, né? Esse pessoal tem uma história vivida, tem uma história para contar, depois ainda vou voltar aqui para a gente falar um pouquinho da vida dela, da infância dela, de quando jovem, de quando adulta, até chegar hoje realmente a terceiridade como hoje ela está aqui. Lembrando que as panelas que são feitas hoje por Vilma, são vendidas em Caruaru, né? Já tem um cara que compra direto. Pega aqui, não? Pega aqui, né Vilma? Não lembro. Ah, já leva e entrega lá. Dona Severina vendia na feira de eu tenho, alcancei muito, muitas vezes, passava lá em frente da igreja, no parte da igreja ali, estava Dona Severina lá de sentadinha no banco, né? Vendendo ali as panelinhas que realmente era uma maravilha. É nesse povo, gente, que nós temos que nos espelhar, é nesse povo que a gente tem que se aproximar para deles e a gente realmente ver toda história, toda infância e saber que foram e ainda hoje são pessoas de bem. Pois é, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui no canal dos Matutos, dos Brejos. vídeos, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e fique a todos com Deus.